E tá passando na sua rada, os mais fáceis que tá vendo Um minuto de piriguete, se traiu pelo cheiro do deck, só tinha o puto a pé Quer jogar pro trem, fazer uma sete em cima do pai, não se apega neném É só uma vez, não quero mais aproveitar pernoite Não tira a flote assim, não explana que eu sou canalha Suto, suto, safadão e bom de campo Um minuto de piriguete, se traiu pelo cheiro do deck, só tinha o puto ela desce Diz que não vale o real, mas não me esquece, piriguete, piriguete Diz que não vale o real, mas não me esquece, piriguete, piriguete Não adianta me ligar, depois dessa noite quente Vai ser só um pente, só um pente, só um pente A tua carência hoje acaba, vai ser tá sorridente Vai ser só um pente, só um pente, só um pente Vai ser só um pente, só um pente, só um pente Vai ser só um pente, só um pente, só um pente Ela se senta muito bem, mas amiga dela mama meu bem Mama meu bem, mama meu bem Ela se senta muito bem Tua carência hoje acaba, tua carência hoje acaba, tu vai ser tá sorridente Vai ser só um pente, só um pente, só um pente Vai ser só um pente, só um pente, só um pente Ela se senta muito bem, mas amiga dela mama meu bem Mas amiga dela mama meu bem Mas amiga dela mama meu bem Está passando na sua casa, os mais barcos que batem De outro planeta, gêmeos da putaria E aí E aí